Como é que se sentiu no momento em que lhe dissemos que a escolhida pelo público para sair era a Yannifer? Fiquei triste, fiquei triste, mas... Estava a pensar que era a felicidade. Quando se viu sozinha com a felicidade, em quem é que pensou? Ah, eu ainda... eu até à última acreditei, mas eu estava com... Que ficaria? Estava ali com um feeling que era o meu dia. Porquê? Fiquei ali, porque como era para expulsar e os grupos cá fora uniam-se muito, eu pensei exatamente nisso. Qual foi o grupo que se uniu para a expulsar? Do Ricardo e da Joana. E porquê que terá sido? Porque eu queria separar o casal. Porquê que queria separar? Queria no sentido de... Aliás, não estava-se ali naquela conversa quando andavam às voltas do jardim o Fábio e a Yannifer? Sim, porque como em vários programas os casais conseguem chegar mais longe, eu queria, numa desjustiça, de tentar fazer a diferença, de não ser por esse caminho. Mas acredita naquele casal ou não? Dentro do jogo, não. Eventualmente, claro que nós ali ficamos mais vulneráveis e precisamos de um efeito, de um carinho. E acredito que isso exista e existe, portanto. Mas queria no sentido de ser que fosse diferente. Que fosse diferente. Tanto eu, como já mais alguns colegas, queriam o mesmo. E que jogássemos todos de forma individual. Contudo, vocês não tinham a noção exata de quão intenso, quão cimentada estaria aquela relação entre os dois. Porque por um lado temos um Ricardo muito interessado, por outro temos uma Joana, enfim, a não avançar muito. Mas é que, entretanto, vocês desconhecem outras cenas. Você certamente já sabe. Desconfiava que é dos beijos mais intensos, apaixonados. Claro que sim, claro que sim. Que aliás a Ana Morina viu. Quando teve aquele privilégio de estar dois dias sossegada, não é? Sim, exatamente, exatamente. E eu era mais nesse sentido querer separar o casal nível de jogo e de ser justo para todos dentro de uma casa. Mas é capaz de ter razão, porque a partir do momento em que a votação é para expulsar, portanto, os fãs deste ou daquele, no intuito de os manter dentro da casa, vão certamente votar em massa naquele que poderá sair em vez de serem os seus favoritos. E mesmo dentro da casa, também, quando é para alguma situação de escolhas, privilégios, serão sempre essas pessoas, não é?